E quatro boates foram fechadas durante fiscalização realizada na madrugada de hoje no Rio de Janeiro. Desde segunda-feira, 209 casas noturnas foram vistoriadas na cidade e somente 10 estavam em situação regular. Este bar famoso em Ipanema foi campeão de irregularidades. Mesmo sem um alvará da prefeitura, funcionava também como boate. O espaço irregular foi interditado. Além disso, o bar não tinha o laudo de vistoria do corpo de bombeiros. O que expõe os clientes a riscos de incêndio. Foi notificado e tem um prazo de 48 horas para se enquadrar. Senão, será completamente fechado. Esta boate foi fechada porque teria um alvará para funcionar apenas como doceria. Já a boate deste hotel luxuoso foi interditada porque teria autorização só para bar e restaurante. Este restaurante funcionava também como boate, mas não tinha autorização para isso. Mesmo assim, de acordo com os agentes, mantinha no segundo piso um salão de festas. Um aniversário para mais de 90 convidados, com DJ e buffet contratados, teve de ser interrompido. Houve confusão, pois o dono do restaurante, que fica em Copacabana, ainda descumpriu a determinação. Permitiu a entrada de novos convidados. O local tem alvará para funcionar com música estilo violão e voz. Não poderia ter DJ nem várias caixas de som. Os convidados saíram aos poucos para terminar a comemoração em outro local. Eu acho que se for para que as coisas realmente mudem, ok. E se for fogo de palha... 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 E se for fogo de palha...